Em um momento onde a população fala bastante em crise, tem muita gente aí dando exemplo e dando a volta por cima, superando todo esse desafio. E um deles é um amigo aqui da TV Santa Maria, Everton Falck, que reinaugurou mais uma loja aqui em Santa Maria, né? Tudo novo e a crise não foi atrapalho nenhum, né Everton? Como que você conseguiu superar isso daí e aí abrindo novos, iniciando até novos desafios? Sabe, Rodrigo, que na verdade o nosso planejamento não é nem a questão superar a crise, é navegar dentro da crise. Eu sempre tenho, nas oportunidades que tenho, tenho reforçado isso. A crise é cíclica, não é a primeira, não vai ser a última. Sabemos a gravidade de todo momento que passamos enquanto Estado, enquanto país, nos preocupa, nos entristece, mas também nos remota da nossa contribuição. Para terem uma ideia, quando nós chegamos em Santa Maria, essa loja foi a que deu origem a Falck Tintas. Nós compramos aqui na ocasião a Multicores, que já estava estabelecida há 18 anos aqui. E aí aqui foi o nosso começo. Em fevereiro deste ano, nós resolvemos fechar a loja para fazer uma reinauguração, não, fazer uma reforma completa. Ela não tinha, para terem uma ideia, nem uma vaga de estacionamento, hoje tem cinco, inclusive uma para deficiente. Ela está climatizada, toda nova por dentro, mobília toda nova. A equipe bem preparada, uma equipe já que está conosco desde o princípio, né? A Mayara, o Yuri, a Lucimar, eles estão conosco há muito tempo. Ou seja, a reabertura dela foi pensada e planejada. Obviamente que nesses planejamentos, em alguns momentos, tem situações que fogem ao nosso controle. E esse momento econômico é uma delas. Mas a gente procurou não se abater, não desviar do caminho planejado. Estamos, como é que eu vou te dizer, muito atento, mas também perseverante. Essa é a ideia, perseverar, porque não temos um negócio para uma safra, para um momento. Nós queremos ter uma empresa para muitos anos e, se possível, que a gente consiga, inclusive, repassar a empresa, ter uma sucessão, seja ela profissional ou familiar, mas que a empresa tenha continuidade. Então, em função disso, nós temos que conviver com os momentos mais difíceis. Eu até penso que a palavra crise, ela acaba virando um jargão que nos trava muito. São momentos difíceis, não tenhamos dúvida. Requer mais esforço, mais atenção, mas não requer parar. Se parar, eu acredito que a gente potencializa o momento negativo. E é isso que a gente está procurando combater, né? Pois é, a palavra certa, então, a frase seria sempre seguir em frente, né? Porque, além das lojas aqui em Santa Maria, tem outras espalhadas aqui pelo Estado. Atualmente, quantas lojas da Falc Tintas? Nós estamos com cinco lojas. Eu digo cinco, porque já está concebida e constituída, prédio alugado, equipe formada. Devemos inaugurar agora, no princípio de outubro, em Dom Pedrito. Então, estamos em Bagé, Dom Pedrito, Santiago e duas lojas em Santa Maria. Pois é, e agora já está indo para um novo desafio. Não quer parar o Everton, né? Dá para contar um pouquinho, adiantar esse novo projeto? Dá. Na verdade, nós fomos surpreendidos com um convite pelo Batista, proprietário da Ampla Móveis, que foi convidado a ser o novo franqueado da Porto Belo Shopping. Nós recebemos o convite. Confesso que, num primeiro momento, ficamos surpresos, até também porque estamos com o projeto Falc Tintas andando, mas observamos que era uma questão de oportunidade, um bom segmento. Já circulamos, é o especificador. A Falc Tintas tem uma proposta muito forte de trabalhar a prestação de serviços com os especificadores. No caso da Porto Belo Shopping, são os arquitetos. Temos um bom relacionamento. E aí, topamos esse desafio. Abrimos dia 15 de julho. Posso dizer que é um negócio promissor, muito diferente do nosso negócio. Mas eu penso assim, eu acredito muito que o que faz a diferença dos negócios são as pessoas. Então, a gente procura manter uma equipe boa, com liderança, com autonomia. Eu sempre digo para a minha equipe, errar faz parte. A forma que nós tratamos o erro é o que vai nos diferenciar. Com responsabilidade, com seriedade e com união. Independente da função de cada um na empresa, quando tem um problema que tem que ser enfrentado, tem que ser enfrentado por todos. Com sobriedade, com tranquilidade. Então, estamos nesse desafio aí na Porto Belo Shopping, desde 15 de julho. Até confesso que eu estou feliz, estou muito otimista. E acredito que nós vamos ter bons momentos naquele setor também. Pois é, Everton. Agora o pessoal de casa aí, uma dica para aqueles que estão tendo dificuldade de passar por esse momento econômico. Qual a dica aí que você dá para seguir em frente? Eu penso o seguinte, Rodrigo. A minha maior tristeza hoje, que dentro do nosso Estado, o que está instaurado realmente é uma crise emocional. É uma das críticas que eu faço à nossa liderança no Estado. Sabemos que o momento é difícil, que o momento é crítico. Mas a forma que a população está sendo tratada, de alguns momentos desrespeitosamente, quando você atinge a integralidade emocional de uma família inteira, a estabilidade emocional, isso é o que me entristece. O que eu peço e convoco, vamos dizer assim, a nossa comunidade? A economia é gerada por expectativa. Vamos acreditar em boas expectativas. A roda não pode parar. Peço até a licença para ti para falar já do nosso projeto CDL para o Natal. Nós vamos trabalhar um Natal muito afetivo, muita relação humana. Nós vamos trabalhar pessoas na rua. O que faz uma economia andar é as pessoas na rua, é as pessoas interagindo na comunidade. Se nós praticarmos isso, nós vamos superar. Não é a primeira e tenho certeza que não vai ser a última crise. Tá certo. Então, gostaria de agradecer em nome da TV Santa Maria e desejar bastante sucesso dos novos empreendimentos. Muito obrigado, Everton. Muito obrigado. E vocês são hoje uma grande ferramenta do desenvolvimento de Santa Maria, que nos dão essa oportunidade para apresentarmos os nossos projetos e também, de alguma forma, interagir com a comunidade. Então, a TV Santa Maria faz parte da caminhada da FALC, que desde o nosso primeiro VT, a Thais vai lembrar, nós estamos juntos nessa caminhada desde 2012. O que nos alegra e o que mostra que uma comunidade unida, a gente tem sucesso. Vocês na televisão, nós nos nossos negócios, nas entidades. É a união que faz a força, não tenho dúvida. Muito obrigado. Obrigado.